Só Só, me sinto só Estou sentindo a falta do seu calor Ei, venha pra cá Esquece tudo e me beija com sede de amar Só, me sinto só Estou sentindo a falta do teu calor Ei, venha pra cá Esquece tudo e me beija com sede de amar De vez em quando eu posso ser ator E um pouquinho te enganar Pra não ficar sentindo tanta dor E eu também poder te machucar Vem, vem Vem, sou seu amigo Vem, ficar comigo Só De vez em quando eu fico só Pra vadear Oh, 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 oh Só, me sinto só Estou sentindo a falta do teu calor Ei, venha pra cá Esquece tudo e me beija com sede de amar De vez em quando eu posso ser ator E um pouquinho te enganar Pra não ficar sentindo tanta dor E eu também poder te machucar Vem, vem, vem Sou seu amigo Vem, fica comigo Só, de vez em quando eu fico só Pra vadear Oh, 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 oh Oh, 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 oh